Ah, papai, por favor, não faz isso! Bebê Gwen, eu disse que era pra você fazer o seu dever de matemática! Você tem que respeitar a sua professora e parar de cuspir nos seus amigos na escola! Isso é falta de educação! Além disso, eu roubei esse bastão do duende... Peraí, um carro? Um carro? Ah! Peraí, eu te salvei! Vamos, vamos, vamos! Vamos, 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 vamos fugir daqui, maminha! E aí eu te salvei do papai maluco! Ei, 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 tini, 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 você me salvou! Aí, maninha! Uhul! E aí, maninha, maninha, valeu! Papai, olha a porta da minha ancha e você me salvou! Pronto, agora, maninha, que eu te salvei, a gente pode dar um troco no papai! Só que a gente vai ter que arrumar um amigo das ruas pra isso! É verdade, é verdade! E ele fica bem aqui! Ih, você confiou, só que ele tá todo quebrado! E aí, João da Perna Aberta, você sabe por onde fica o Duendola? Fala! Fala, bebê-aranha, meu cria! Então, o Duendola tá lá pelo açougue, mano! Você tá querendo alguma coisa com ele? Sim, ó, porque você tá com medo do que tá vindo de trás! É, eu preciso dele! Ah, é porque aqui tem uma rede elétrica ali atrás, ali, eu fico com medo de ele levar um choque! Mas aqui, pode ir lá falar com ele, ele tá lá no açougue, é só você chamar na... É bom, João! Valeu, valeu, tamo junto! E aí, o Duendola tá lá pelo açougue, é só você chamar no açougue, olha só, a gente tem que chegar com muito cuidado, que você sabe, Duende Verde vai tirar lente de faca! E aí, a tira lente da vaga, como que ele faz isso? Ai, meu Deus do céu, que novo! Não é assim que tira lente de vaca, Duende Verde, não é assim que tira! Agora, com o novo presidente do Brasil, a picanha dá dor, mas o que eu não... Não é assim que tira lente de vaca, Duende! Bebeu a minha aranha, o filho do meu arco, inimigo! Calma, calma! O que você tá fazendo aqui? Eu preciso de sua ajuda pra acabar com o meu pai! Acabar com o Homem-Aranha! Aham! Eu vou tirar lente da vaca pra você! Agora vai fugir! Ai, que sozinha! Olha, você tira o lente muito bem, Bebe Aranha! Viu? Você tá saindo até fumaça, pronto! Tirei lente da vaca! Vamos fazer o seguinte então, Bebe Aranha! Você me ajuda a tirar os lentes da vaca e eu te ajudo com o seu pai! Isso, pode ser! Vamos tirar o lente da mimosa, meu irmão! É, é uma mimadinha! Mas peraí, o que você quer fazer com o seu pai, Homem-Aranha? Eu quero trollar ele, mas eu não sei onde fica a casa secreta dele! Morre, vaca! Legal! Tá, então vamos fazer o seguinte! Eu não sei aonde fica a casa secreta dele! Basta eu fazer um telefone a mão, um minuto! Ele vai fazer o telefone a mão! Vamos tirar ele de tudo isso! Não, não, não! Minhas vaca fugiu! Ah! A vaca fugiu, Maninha! Não, a gente tem que ter recuperado! Achei aqui, Bebe Aranha, Bebe Aranha! Temos um problema! Vamos lá! A casa dele! Lá no meio da floresta! Vamos indo! Vamos! Ele nem se ligou, ele nem se ligou! Achei que o espírito que ia acabar com o nosso pai é maior! Não, 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 não! Peraí, calma aí! Você tá assistindo o vídeo até aqui, ainda não deixou o like e nem se inscreveu no canal Brick Games? Cara do céu, você não sabe o que tá perdendo! Se inscreve aí embaixo, porque tem muito vídeo divertido por aqui, beleza? E agora bora voltar pra esse vídeo louco! Vambora, que não é toda! É o mais da nossa aqui, ó! Não! Ai, meu Deus do céu! Ih, meu Deus do céu! A gente chegou em São Paulo, Duende! Não, aqui não é São Paulo! Essa barraca me lembra São Paulo! Aqui é o interior do Sul-Beste! Aqui, ó! Eu vou ficar aqui espionando e vocês entram na casa dele e fazem a tronagem que quiserem! E depois a gente sai correndo! A gente vai encher de bombas, de explosivos! Valeu, Duende! Valeu, Duende! Estou esperando, hein! Valeu, Duende! Vou forrar um lado e se... Eu vou jogar a bomba na jacuzzi! Tchau, tá bom fazer xixi lá! Tá, vai xixi! Cuidado com a bomba! Cuidado com a bomba! Tá bom! Ai, que aliviante! Isso é muito bom! Aqui, eu vou porrar esse sofá! Pronto! Agora a gente tem que entrar na porta! Será que eu posso entrar? Deixa eu ver lá na janela, você entra! Vai! Se eu falar assim, você entra! Pode entrar, pode entrar! Como esse dia está lindo e maravilhoso dentro da minha casa aqui no Sudeste! Ninguém sabe que eu boro aqui! Ai, ai, vou ficar de boa aqui! Agora que eu montei o meu novo Setup Gamer da Logitech! Yeah! Eu vou subir esse teclado e esse fone de ouvido, que é igual ao do Escort! Aqui! Pronto! Aquele quadro de milhões! Pronto! Vamos subir lá, maninha, pra pular e botar lá em cima! Ah, a bicicleta também aqui! Hã? Que barulho foi esse? Ai, peraí! Ai, peraí! Ai, peraí! Será que tem alguém lá em cima no meu mezanino? Ele vai subir aqui e a gente pula por aqui, maninha! Que coisa é isso? Tô privada! Pula! Pula, 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 pula! Quantos barulhos estranhos da minha casa! Deve ter algum gambá! Ei, gambá! Ele tá acabando com o gambá, maninha! Pronto! Enche de basura, bomba! Bomba? O que é isso? Peraí, o celular? Vamos lá na frente! Vamos lá na frente, vamos lá na frente e vamos ver explodir tudo! A gente desgraçou a cara do papai! Que bomba! A gente tá explodida! Quem fez isso? Malditos! O dedo de fogo na sua casa, papai! Não pode ser! Aparilhe! Aparece! Eu tô aqui na água! Eu vou pegar vocês! Corre, maninha! Eu vou pegar o carro! Pega o carro! Volta, crianças! Ai, suas pestinhas! Olha o que a gente fizeram comigo! Não, não, não! Pega o meu carro! Não, não, não! Não, não, não! Não, não, não! Não, devolve o seu olhinho! Devolve o meu carro! Nunca! Não, 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 não! Ai, não conseguiu! Ai, não, não! Eu vou pegar o seu carro pra ele me devolver! Ah! Não, não! Não, não, não! Não, não, não! Papai! Olha o que eu faço com o carro de vocês! Olha isso! Não, não, não! Toma! Não, não! Maninho, mamãe aqui! Eu deveria fazer isso, papai! Agora! Não, não! A floresta! A floresta! Ah, meu Deus! A gente acabou com a fauna! Calma, papai! Isso, papai! Não, não, não! Não, não! Tem que ter toda a sua casa na floresta! Ah, droga! Você vai queimar tudo! Para com isso, bebê ou minha aranha! Maninho, saia daqui! Maninho, não puxei dele! Seus pestinhas! Ih, não dá! Toma! Vocês não vão fugir aqui! Agora, eu vou prender vocês na prisão de segurança máxima por todos os crimes que vocês fizeram para vocês aprenderem que não devem fazer mais essas coisas! Não, por favor! Por favor! Eu vou tirar nossas mãos e eu vou obedecer! Vocês estão presos! Eu vou levar vocês para a denegacia! Vamos já! Prontinho! Podem ir entrando! Podem ir entrando! Pai, nós somos apenas crianças! Eu não quero ir na cadeia! E eu já descobriu tudo, tá bom? O duende verde também estava por trás disso e ele está sendo preso em outra prisão também! Não, não! Pode ir na sala de gente! Aqui, pode entrar na sala 1! Aí, ó! Ah! Papai, nós estamos presos! Exatamente! Vocês vão ser presidiários agora e vão ficar nove anos na cadeia para aprender o que vocês fizeram pelos seus crimes! Pés, o bem sempre venceu o mal!